Música Deu que fazer assim pra ele aparecer É, isso aí Boa tarde, gente Chegando no mercado Começando mais um vídeo pra vocês Diretamente do mercado Porque eu sou dessas, né? Eu mato a cobra e mostro o pau Então, hoje a gente vai fazer compra do açaí Açaí Minha mãe tá ali atrás, ó Sempre trago ela comigo, minha companheira E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Na compra de mês É mais reposição, né? Você sabe que eu sou bem sucinta nas compras de mês, né? Ela tá ali olhando as ofertas, ó E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então, vem comigo E vamos ver o que eu vou comprar hoje no mercado Bom, já vou começar aqui pelo suco, gente Eu sempre levo o suco Tang É um veneno? É Mas é o que tem pra hoje Aí eu levo duas caixinhas Uma laranja e uma uva Só que eu não tô achando aqui Deixa eu ver se eu acho Ó, tá 74 centavos Então acho que eu não vou levar duas caixas Eu vou levar misturadinho os sabores Porque aí Eu posso É o mesmo preço, né? Se eu fosse levar a caixinha fechada Então eu vou pegar aqui os suquinhos Ó, gente Feijão Eu vou pegar isso aqui, ó Solito Eu nunca usei dele Mas ele tá tão branquinho, ó E tá o melhor preço 3,79 Eu vou levar 3 dele Porque o preço tá muito bom Feijão tava que nem ouro esses dias, né? 10 reais Se arruma aí, baby Bom, arroz acho que eu não vou levar Porque eu comprei esses dias E aí se eu precisar Pego no mercadinho Lá próximo de casa Ele tá pegando um suco de uva ali Da Aurora Deixa lá pra escolher 11,60 Ah, no fundão Eu tenho vontade de experimentar Esse da uva branca Uva verde Mas eu não conheço Então Vamos que vamos Vou pegar sabonete Eu sempre uso esse palmo livre, ó Aí eu pego o packzinho assim, ó Sai 3,99 Compensa Vou levar 3 desse Sabonete nunca é demais, né? Vou pegar as adorantes aqui também Qual? Tem que ser o nível Não tem hoje? Ah, tá escondido lá Agachar aqui Acho que é esse branquinho, né, amor? É Vou levar só dois Ai, Jesus Ele tá caro Deixa eu ver Qual a diferença Power Comfort Power Comfort Deixa eu ver qualquer Porque tem um que tá 9,60 E tem um que tá 5,49 Ó, gente Vocês sempre me perguntam O shampoo que a gente tá usando É o shampoo mais barato do mercado Que é o Darling Ele é 2 em 1 E ele sai por 4,55 Nós pegamos 3 Ele vai sair por 4,15 E a família inteira usa ele, gente Ele tem um cheiro De adolescência Maravilhoso E agora já estou começando a ficar com vergonha Porque o mercado tá enchendo Mas eu vou pensar em vocês e vou continuar Né? Pegar a vergonha e vou guardar pra mim Pode ser, é 2 Ó, gente Peguei um saquinho desse da UOL Vem dois de cloro Um multiuso E um cozinha Tá 9 e pouquinho E aí o amor já pegou ali Limpou Eu só uso detergente de coco Eu só usava o vermelho Agora eu só uso o de coco Por quê? Não sei Acostumei Meu carrinho tá uma bagunça Preciso ajeitar ele ali Ó, amaciante Hoje eu vou levar o Comfort Eu gosto do Downy Mas esse tá R$17,50 E o do Downy que tá na promoção Ele só é o roxo E eu gosto do azul Aí deixa eu ver esse sabão Porque eu não Será viu o brilhante, mãe? Ah, tá aqui Esse é um mega pacote, né? Mas quanto que é? Posso ir em cima? Não Olha, Dani Olha a nova versão agora do Silvia 3 Deixa eu ver aqui se eu acho, gente O brilhante Brilhante, baby Não, não tem nada Deixa eu ver aqui, gente Já falo com vocês Ó, gente Peguei o sabão R$5,97 de um quilo Eu peguei três Tá bom Eu uso bastante Mas também não é tanto Então eu tô assim Vamos aqui Lucas Vem, minha filha Ó, gente O milho da Quero tá R$1,49 E eu vou levar Porque eu quero fazer uma receita Que eu vou gravar pra vocês De cural de milho Com milho de quidilatinha Então eu vou levar Ó, gente O açúcar demerara que eu compro É esse aqui da Caravelas, ó É o lugar mais barato que tem Ele custa R$3,00 aqui Aí já peguei logo R$5,00, né Agora eu vou pegar uma farinha de trigo Com fermento Eu já gosto com fermento Aqui Da Dona Bento O marido pegou um barbecue ali, ó R$5,25 Dessa marca aqui Eu não conheço, não Mas tá bom, né Eu levei esses dias aquele caro lá Esse aqui, ó Paguei quase um rim nele Ele é horrível, gente Eu detestei Ele é meio Ah, sei lá É ardido Não gostei dele, não Então Vou pegar o mais barato Que é melhor Vou pegar o café, ó Eu uso desse pilão aqui, ó Que ele é Como que é o nome disso, mãe? Hum? A vaca Esse é melhor Esse é melhor Você abre e sobe aquele cheirão De café Muito bom Muito bom Muito bom Eu levo ele Apesar que eu não tô fazendo café, não Que eu tô tomando café na vizinha Né, vizinha? Agora eu vou pegar molho, gente Molho eu pego mais barato Vocês também são assim? Eu queria daqueles molhos, né Que é de vidrinho De latinha Que é bem concentrado Mas a gente faz tanto macarrão lá em casa Olha esse que barato É esse mesmo que eu vou pegar Brasil Que é o segredo do molho Eu frito um bacon Ponho dentro Fica uma delícia Olha esse aqui também É 82 Esse é 80 E é a mesma marca do ketchup Do ketchup não Do barbecue Então eu vou pegar desse Que se eu me ferrar no barbecue Eu me ferro no molho também Vou pegar seis desse aqui Agora vamos de macarrão Olha, eu comprei esse aqui Esses dias da Knorr Ele é baratinho Ele sai por 1,85 Se você levar 5 Mas ele não rende Eu achei que ele vem menos Sei lá Então não sei Deixa eu ver aqui 1,99 O Dona Benta 1,99 Vite bom Ah, 1,65 Da Vitarela Essa marca é boa, gente Vou levar ele Tá mais barato o Brasil Mas também parece que tem pouquinho Então eu vou levar ele mesmo assim Então eu vou pegar aqui, ó Ele tá 1,55 Parte chata do mercado Pegar desse aqui, ó 1,93 Da Jussara Peguei quatro Agora eu vou pegar leite condensado Eu gosto de ter em casa, gente Porque Fazer receita, né Esse tá bom É o preço, hein, Meus? Bão de Minas Nunca ouvi falar na vida Mas tá bom Só pra Não, baby Três Um Um não Amor, tem um aqui mais barato Para Para todo o Brasil Ó, 1,49 Esse, ó Oxi Não, mas é menor Ah, é o pequenininho, ó Pega aquele mesmo Eu gosto mesmo É do moça, né, gente Mas Quanto que ele tá? 4,39 Brasil Dá pra comprar Dois do outro Então faz o mesmo efeito Agora Nós vamos Na bolacha Biscoito O que vocês quiserem Achar Ai, moça Posso por aqui, ó A pessoa deixou O carrinho no meio Do mercado Vamos ali pegar A bolacha das crianças Bom, gente Já vamos passar aqui No caixa O carrinho está anotado Tá E vamos ver Quanto que vai dar Tudo isso aqui, né Tô cansada pra caramba E no mercado Cansa, né Mas é tão gratificante Porque A gente trabalha Com gosto, né Pra chegar esse dia Então Vamos que vamos Pronto, pessoal Chegar em casa Eu mostro pra vocês O que a gente comprou Quanto que deu Mostrei aí 90% Do que a gente pegou Chegou E Bora pra casa agora Bom, gente Chegamos Já ajeitei tudo Aqui na mesa Olha Agora eu tenho mesa Pra colocar tudo Que nem disse A Karina Ó Então assim Eu fui mostrando Pra vocês Mais ou menos No mercado Que a gente foi pegando Então eu vou só Dar uma pincelada Daqui depois Falar pra vocês O valor total Lembrando que Nossa família É de 4 pessoas E Isso aqui é assim Vamos supor Café A gente comprou 3 Mas não quer dizer Que a gente vai consumir Os 3 esse mês Então se sobrar O mês que vem Eu já não compro Tipo açúcar A gente comprou 4 Entendeu Então não quer dizer Que a gente vai usar tudo No mês só Então o que sobrar O mês que vem Eu já não vou comprar mais Tá bom Então compramos aqui Macarrão Né Comprei São 2, 4, 6 pacotes Desse da Vitarela Eu não conheço Esse macarrão Mas eu conheço a marca A marca é muito boa Então Foi por isso que eu peguei desse E também Estava bem baratinho Que eu mostrei pra vocês Tá Então eu peguei do penne E do parafuso Pegamos batata palha As crianças adoram Açúcar demerara Um pacotinho De batata bolinha Que eu vou fazer um vídeo Pra vocês bem legal Um pacotinho de cebola Que vem muita né Na verdade Eu vou dividir com a minha mãe Papel higiênico Eu adoro essa marca Gente Econobon Ele é muito bom E ele é dupla face Tá Pegamos um pacote Desse inteiro Eu acho que o papel Não dá um mês Por conta de mim né Mas Peguei um Peguei maracujá Que eu já mostrei pra vocês Que eu separo a polpa E congelo Aí vamos aqui Peguei dois Queijo ralado Coco ralado Dois Bolo de coco A chocolatada Eu peguei errado Era pra pegar só esse aqui Pra fazer cobertura de bolo E eu achei que isso aqui Era bolo de chocolate Aí eu peguei Mas não é É mais um A chocolatada Então deixa né É Guarda-napo de papel Peguei esse bonitinho Que é desenhadinho Pra mesa posta Essa bolachinha aqui Gostosa né Porque as vezes dá vontade De comer uma coisa salgada Clube social Que o marido leva no trabalho Dois pãos de forma Que a gente já vai comer lanche hoje Vamos por aqui Vamos agora aqui no meio Peguei azeitona Três pacotinhos Dessa sem caroço Os três pacotes de café né Da pilão Desse avaco Foram seis molhos Aí aqui A azeitona Já mostrei Peguei Esse Macarrão instantâneo né Que é pra hora da emergência Leite condensado Peguei esses três Peguei quatro Creme de leite Esse alho aqui Que eu já mostrei várias vezes Pra vocês ó Que ele é muito bom Ele é bem molhadinho E ele é Não foca gente Peraí Desfoca assim Ó Desse puro alho Que ele é bem molhadinho E ele é R$1,99 Peguei desse extrato De tomate pequenininho Peguei quatro Pra completar os molhos ali Então as vezes eu uso um desse E um desse Né Dependendo da quantidade de pessoas Quatro milhos Que eu quero fazer uma receita Três feijão Suco tangue Uma caixinha de laranja Um pouquinho de uva Tomate Tava bem barato O tomate Gente Olha o tamanho do bicho Pra fazer a salada Batata Frita Batata pra fritar Foi R$14 Esse pacote Bem Brasil Essa marca é excelente Manteiga Da coalha A gente só usa coalha Já peguei duas de um quilo Que nem eu falei pra vocês Se sobrar Pegamos quatro Da nona e desse Da frimeza Mas Isso aqui não dá muito não Sabão Peguei três pacotes Brilhante Dois desodorantes Do Nivea Aqui em casa Nós usamos todos O mesmo A mesma fragrância Então Sobrou no mês passado Eu só tô repondo Peguei um Coala desse De eucalipto Que eu adoro Peguei um Óleo de peroba Desse aqui Pra passar Lustra móveis Dois Detergente Limpol Três Shampoo Darling É shampoo Com condicionador Tá E ele já é Dois em um Peguei dois Pequezinhos Desse de sabonete Vem Três em cada um E ele é bem Daquele grandão Sabe Peguei Esse kit Da Uau Que vem Dois cloros Um cozinha E um multiuso Foi nove e pouco Muito bom Pegamos um Comfort De dezessete e pouco Bem grandão Esse tem Um quilo Um quilo Um litro e meio Aí aqui ó Tem bolacha De tortinha Dessas Da tortuguita Pras crianças Acho que tem seis Ou oito ali Tem bolacha salgada De água e sal Eu adoro essa marca Ela é de manteiga Ela tem um Um toquezinho De manteiga Peguei achocolatado Que as crianças Tomam de manhã Eu acho que é mais vantagem Comprar assim Do que comprar o leite E o chocolate em pó É São dois valores Então aqui um só Paguei um e noventa e nove Pena que tinha pouco Eu queria trazer mais Aí pegamos esse filtro De café Três corações Um suco De uva integral Aurora Que esse é o melhor Que tem na minha opinião Dois olhos lisa E o barbecue Tá gente Foi tudo isso aqui Graças a Deus Deu bastante coisa E vamos ver Quanto que deu Rufo e os tambores Quanto que vocês acham Que deu Antes de eu mostrar A notinha Deixa aí nos comentários Quanto vocês acham Que deu tudo isso aqui Gente Então vamos lá Ó Deixa eu ver se vai Ó gente Quatrocentos e vinte e oito reais E vinte e um centavos Tá Aí teve um desconto De quatro reais e noventa e dois Dos produtos que eu peguei Assim Em quantidade maior Então foi quatrocentos e vinte e três E vinte e nove Essa é a média Que a gente gasta por mês Tá De compra Isso fora a mistura Tá Que aí eu compro em outro lugar Compro de uma outra forma Já gravei vídeo pra vocês E depois qualquer coisa Eu gravo o vídeo Pra vocês mostrando Então essa foi só A comprinha Lembrando que teve Coisas que eu não comprei Eu não comprei Arroz Eu não comprei O trigo Eu ia pegar No fim eu fui passar no caixa Ele tava rasgado Eu deixei Então assim Tem algumas coisas Que eu vou comprar No decorrer do mês No mercadinho aqui perto de casa Que sempre tem promoção Tá E é isso E é isso pessoal Nossa comprinha do mês Vocês gostam Que eu compartilho Então outra vez que eu compartilhei Vocês gostaram bastante Então como a gente é de casa Como vocês estão sempre aqui Eu resolvi mostrar pra vocês Conta aí na cidade de vocês Quanto vocês gastariam Se vocês fossem comprar isso Vamos conversar aí nos comentários Tá bom Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Porque aqui é um vídeo De vida real Aqui o canal é É só isso aí Que você vai encontrar Só a vida real Como a sua aí do outro lado Acompanha no Instagram Porque lá sempre Vai ter em primeira mão O que tá rolando por aqui E deixa o like do amor Que é pra eu saber Pra gente saber Como que tá rolando aí Se vocês estão gostando Do tipo de vídeo Tá bom Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau